Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra você garantir o sucesso das suas redes sociais. Qualquer cliente hoje que ele vai buscar algum tipo de referência sobre algum trabalho, ele vai procurar nas redes sociais. E quanto melhor for trabalhada as suas redes sociais, mais clientes tu vai ter. Seja qualquer negócio que tu tenha. Na barbearia, por exemplo, que a gente fala por aqui, se tu tens um Instagram onde tu mostra as fotos, ou tu tens um YouTube onde tu mostra os teus cortes, e isso traz uma grande credibilidade pro barbeiro e é super importante tu saber trabalhar todos os elementos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso canal. Legal? E vou dar um aviso pra vocês, o pessoal que tá estudando sobre o mundo da barbearia, nós temos uma aula gratuita pra vocês. Pra ter acesso a aula gratuita, bem simples, tá vendo? O link aqui em cima, clica nesse link, vai lá, te cadastra, recebe as aulas gratuitas e durante a semana a gente vai mandar mais algumas coisinhas pra vocês também lá na aula gratuita. Então, confere. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira dica é algo que com certeza vocês já ouviram falar, mas a gente vai um pouco mais a fundo, que é postar no horário certo. Postar no horário certo, tu tens mais chances de conseguir seguidores e de conseguir mais curtidas, mais interação dentro da tua postagem, porque tu vai ter um número maior de pessoas naquele momento dentro da rede social. Tente fazer postagens diárias, isso é muito importante. Agora, a questão de tu postar no horário certo, não é tu saber que tem que postar no horário certo. Tu precisa de uma organização pra que isso aconteça. Afinal de contas, tu queres postar um conteúdo de relevância pro teu público. E conteúdo de relevância, ele tem que ser bem trabalhado e tem que ser bem aproveitado. No dia anterior, tu já tens que preparar o material, deixar o material pronto, pensar o que que tu vai postar. Aí sim, no próximo dia, já tá tudo ajeitado e tu simplesmente vai e posta. Se tu não fizer essa preparação anterior pra fazer a postagem, tu vai acabar passando do horário, tu vai acabar não postando porque não tem conteúdo. Obviamente, se tu quiser postar qualquer coisa, tu vai conseguir. Mas a ideia é postar no horário correto e que seja um conteúdo de qualidade e um conteúdo de relevância. O segredo aqui é organização na preparação do teu conteúdo. Legal? Vamos pra próxima. A segunda dica, ela é bem relacionada com a primeira, que é a seguinte. Nós precisamos trabalhar muito bem as thumbnails, ou seja, a frente, a cara da tua postagem e o título e também a descrição. Isso daí tem grande impacto pra que tu consiga inscritos e seguidores. Porque essas postagens, elas vão chamar a atenção das pessoas que ainda não te seguem, que ainda não estão inscritas no teu canal, por exemplo. Tu precisa chamar a atenção delas. Tem que fazer com que a pessoa tenha o impulso de clicar na tua postagem. Então trabalha muito bem a thumbnail, coloque títulos chamativos. Pô, tá vindo gente diferente observar meu conteúdo, porque eu trabalhei uma thumbnail que chama muito a atenção. A pessoa tá lá na parte do explorar do Instagram, ou então tá olhando várias pesquisas dentro do YouTube. Quanto mais a tua thumbnail chamar a atenção, mais vontade o usuário tem vontade de clicar e ir dentro do teu conteúdo. Esse conteúdo, se ele for de qualidade, vai fazer com que a pessoa se inscreva ou siga o teu Instagram. Trabalhem bem essa parte, requer tempo, requer organização pra fazer uma boa postagem. Legal? Vamos pra próxima. A terceira dica, ela já é um pouquinho mais técnica. Nós temos que analisar o nosso Analytics. O Analytics é onde estão todas as informações. Quem é o meu público? Como que o meu público chega até mim? O que que eles pesquisam pra chegar até o meu vídeo? Como é que as pessoas estão interagindo com o meu vídeo? Da onde que elas estão vindo? Será que as pessoas estão gostando mais de um tipo de vídeo ou de outro tipo de vídeo? Então nós vamos analisando onde teve maior interação. E a gente vai acertando, errando, acertando, errando. Até realmente definir uma estratégia que nos leve a ter muito sucesso. Mas é muito importante que tu olhe os números. Pô, quem é o meu público? Eu tenho que conhecer eles. Como é que estão indo os meus números? Ó, eu fiz essa postagem aqui e os meus números subiram. Ou os meus números desceram. Então entender o Analytics, cruzar esses dados, observar, é super importante. O Analytics é ponto fundamental pra que tu consiga fazer as tuas redes sociais bombarem. Legal? Vamos pra próxima. E a quarta dica é algo muito legal. Nós precisamos saber quais são as nossas hashtags. O pessoal tem muito costume de ficar copiando o hashtag um do outro e tal. E não sabe muito bem o que que tem ali. A gente tem que analisar o que que o nosso público tá querendo assistir. Como que o nosso público tá chegando até nós. Lembra que eu tava falando do Analytics? Aqui entra muito a questão do Analytics tu observar lá dentro pra trazer pras tuas hashtags. A hashtag, ela vai servir pra direcionar a tua postagem pro público correto. Eu, por exemplo, eu faço conteúdo de barbearia. Mas observa, o meu conteúdo de barbearia é para barbeiros. Eu sou professor. Se alguém é barbeiro e o conteúdo vai para o cliente, nós temos aí, ó, uma relação totalmente diferente. E as hashtags serão totalmente diferentes. Então se tu vier lá no meu Instagram copiar essas hashtags e colocar no teu, não vai funcionar. Porque nós somos completamente diferentes. Até mesmo, às vezes, no mesmo ramo ali, professor e professor, copiar hashtag acaba não funcionando. Nós temos públicos diferentes. Então voltamos à dica anterior. Nós precisamos olhar o Analytics pra entender quais são as hashtags que nós colocamos nas nossas postagens pra que o direcionamento, ele seja correto. O direcionamento correto, ele faz todo sentido. Imagina, eu tô criando conteúdo sobre barbearia, mas tô atingindo um arquiteto. Aí não faz sentido nenhum, né? Tô atingindo o público errado. Então a eficiência da minha postagem, ela vai lá embaixo. Por isso, a hashtag, quanto melhor colocada, mais views tu vais ter, mais curtidas tu vais ter, mais inscritos tu vais ter, melhor o engajamento, porque eu tô atingindo o público correto. Lembra de tudo que eu falei aqui pra ti? Olha só, são quatro passos, eles não são fáceis de fazer, por isso, vale aquele primeiro momento que eu falei no primeiro passo. Precisamos de organização pra fazer a postagem. Aí sim, a gente faz a coisa andar. Vamos pra última dica, que ela é muito importante. A quinta dica é algo que as redes sociais consideram demais e isso faz total diferença. Vou dar um exemplo primeiro pra vocês. Digamos que tu tenhas uma loja. Tu tens uma loja onde os clientes, eles estão entrando, e são muitos clientes entrando, mas eles entram, olham e saem. Entram, olham e saem. Isso daí vai te trazer alguma venda? Pouquíssimas vendas. As pessoas não estão ficando ali dentro da tua loja. E é isso que a rede social considera. Ela gosta de retenção de público. Ou seja, eu quero que alguém venha na minha loja, ande pela minha loja, olhe a minha loja, ao invés de sair. Vá pro segundo andar, vá pro terceiro andar. Ou seja, a rede social considera muito se o teu público fica muito dentro do teu Instagram, do teu YouTube. Eles ficam ali consumindo o conteúdo. Porque as redes sociais, elas têm várias concorrências. E quanto mais tempo o usuário ficar dentro da própria rede social, mais pontos o criador de conteúdo vai ter. Então, às vezes, o pessoal fica muito preso à visualização. Mas o que tem realmente grande relevância é o tempo de interação que o pessoal está tendo dentro do teu canal, do teu Instagram. Isso, sabe o que a gente faz pra que tenha um grande aumento dessa retenção? Conteúdo de qualidade. Todos os passos anteriores, eles têm que estar muito bem estabelecidos pra que a gente coloque esse usuário aqui dentro, um usuário de qualidade, e o meu conteúdo, ele tenha muita qualidade pra que eu retenha o meu público e ele fique muito tempo aqui dentro. Isso daí é extremamente importante e é o mais difícil de tudo. É o mais difícil porque requer tempo pra pensar no conteúdo, requer um tempo pra criar o conteúdo. trazer qualidade dentro do YouTube junto com a frequência de postagem é um grande desafio. Hoje nós postamos um vídeo por dia. Postar um vídeo por dia é extremamente complicado. O nosso horário é sempre bem estabelecido, nós somos bem organizados. Ainda assim, todos esses vídeos terem qualidade não é um desafio fácil, é um desafio bem complicado. Mas, com o tempo, fazendo essas análises, essa organização que a gente tem na criação do conteúdo, a gente vai conseguindo cada vez mais levar o canal lá pra cima. Hoje a gente cresce muito e ainda tem muita coisa pra trabalhar. Todos esses passos que eu falei pra vocês, a gente já entende eles e a gente ainda tá ajustando vários elementos aí, observando o que é que precisa melhorar e tal. Tem que estar sempre pensando. Legal? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como funciona toda essa parte de redes sociais, né? Como é que a gente faz pra trabalhar melhor, como é que a gente pode engajar melhor todos os nossos usuários aí que estão nos assistindo. Isso é um trabalho que requer muita organização. São poucas pessoas que trabalham realmente de forma profissional porque é difícil, requer muito tempo. As pessoas acham que é simplesmente botou uma câmera na frente, gravou e tá tudo certo. Não tem toda uma preparação, não tem toda uma preparação, tem toda uma equipe por trás. Isso é muito importante pra que a gente consiga criar um bom conteúdo. No mais, se vocês quiserem me acompanhar diariamente aqui no YouTube, eu falo sobre barbearia. A galera que me acompanha aí já sabe, né? É todo dia, 9 horas da noite. Então vai lá, se inscreve no canal, nos acompanha aqui, tem muito conteúdo bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a galera tenha gostado do desenvolvimento do nosso canal, de como a gente tá trazendo todas essas coisas. No mais, um grande abraço pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. E assim se vê nos próximos vídeos. Obrigado.